A cota começou a doar seco, mas alcançou o estágio de estrela quando fez a trilogia 50 Pão de Cinza. O que aconteceu no cinema com o sucesso dos livros sobre o apimentado mundo do sábio masoquista. Ô, tira a mão daí, caramba. Como? Nossa, zoada você, hein? Não, é mancada. É mancada sua. Não é propôs. É mancada da sua mãe, né, com a sua narra do arco aí. Tá louco, tio. Tão encerrada. Tão encerrada. Tão encerrada. Tão encerrada. Tão encerrada. Tão encerrada. Tanto nos 50 tons quanto agora, a grande teia era justa em sua ... ... e saiba em tudo isso. ... Tive que fazer treinamento para as cenas de ação, dirigiu, se exibiu, como diz o personagem Mac, né? Tive que fazer treinamento para as cenas de dirigir, mas são as cenas mais arriscadas, como jogar cabos de cima de velhos, que eram perigosas demais. Fora isso, eu adorei. Mas eu adoro isso. Não foi. Não foi. Eu nunca tinha gravado com aquelas telas, os ruis, fazendo GPS. Então foi meio estranha. Estou acostumada a interagir com pessoas, gestos reais, em cenários de unidade. Ali tem que usar a imaginação. Mas acabou sendo bem divertido. A Rolanda, voltando para o protagonismo feminino do filme. Esse protagonismo veio para ficar? A Rolanda, 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 a Rolanda. O que é que eu quero falar? É muito importante o espaço para todo mundo. Existem tantas histórias para serem contadas. Espero ter muito mais pessoas fazendo seus filmes, na frente e atrás das câmeras. Seja atrás da câmera ou em frente da câmera. A câmera ou em frente da câmera ou em frente da câmera. A 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 câmera ou em frente da câmera.